Galera, eu tava vendo um Zenfone aqui no canal pra poder comprar, porque o Zenfone tá com preço bom, né? O Zenfone 6, aí eu vou deixar o link na descrição pra quem quiser dar uma conferida. Eu tava querendo trazer o Zenfone não, o ROG Phone, que é o gamer da ASUS, tá? Se fosse o Zenfone 6 não ia tá com preço bom não, é o ROG Phone. Que eu tô querendo trazer aqui pro canal, porque tem um público gamer que gosta de jogar muito pelo smartphone, né? E a rapaziada quer um celular forte pra poder jogar. E o ROG Phone foi criado pra você que quer jogar, né? Só que, cara, a ASUS tá muito, assim, muito parada em smartphone. Eu tô com saudade daquela época que a gente tinha vários lançamentos da ASUS, um monte de informação, um monte de evento. Não sei o que tá acontecendo, será que a ASUS tá tirando o pé do mercado de smartphone aqui dentro do Brasil, pessoal? Vocês têm alguma informação sobre isso? Eu queria que alguém tivesse a opinião aí, tivesse mais conectado dentro do mundo de smartphones. Tipo assim, a ASUS é uma marca que eu gosto demais. Já tive celular da ASUS, já tive notebook, já trouxe o Zenfone 6 aqui no canal. Sempre foi um sucesso falar dos celulares da ASUS, né? Mas hoje em dia tem poucas opções pra você que quer comprar ASUS. Será que a ASUS tá perdendo o mercado em smartphone no Brasil, pessoal? O que tá acontecendo? Vocês têm alguma informação aí sobre isso daí? Porque faz tempo que eu não vejo notícias saindo e coisas sobre tecnologia da ASUS, postagem, sabe? Publicação. Meio que a ASUS não tá incomodando ninguém. Eu fico até um pouco receioso, assim, porque eu lembro que isso começou a acontecer no mercado de smartphones com a LG. E depois a LG anunciou a sua saída, né? Anunciou aí que não ia mais fabricar mais smartphones porque o mercado é muito competitivo e não dava pra competir com as principais marcas aí, né? A Samsung e as marcas chinesas que estavam entrando no Brasil na época. E a ASUS também é uma marca asiática, né? Então eu queria saber aí se a ASUS ainda tá interessada no Brasil, se eles têm novidades, se tem coisas pra acontecer dentro do mundo de smartphone. Porque hoje no Brasil quem tá dominando o celular, cara, é a Samsung e a Motorola aqui das marcas mais antigas, mais tradicionais. Hoje no Brasil é Samsung e Motorola, não tem ninguém batendo de frente. Aí começou a entrar as chinesas, né? A Xiaomi, a Realme, essas marcas. Até a Huawei veio pro Brasil, mas depois que aconteceu aqueles negócios nos Estados Unidos com a proibição lá de não conseguir mais usar os aplicativos do Google, a Huawei saiu fora do mundo inteiro e tá só dentro da Ásia, né? Agora eu queria saber o que será que tá acontecendo. Se tiver alguém da ASUS aí que quiser mandar um vídeo aqui pro canal, falar quais são os projetos da ASUS pro futuro, o que eles estão pensando em investir, pode mandar, galera. Pode enviar aí o pessoal de marketing da ASUS se quiser mandar algum vídeo pra comentar quais são os próximos planos e os próximos passos da ASUS smartphone dentro do Brasil. A gente tá aqui pra poder ouvir vocês, porque, cara, é uma baita de uma marca, tem produtos legais, mas não tem muitas opções, mas não tem muita variação. Hoje a gente tem apenas o Zenfone 10, ó, que tá sendo vendido aqui no Brasil. O preço dele tá ok, né? Mas dá pra você encontrar alguns concorrentes que vão conseguir te entregar a mesma coisa que você tem aqui no Zenfone 10. E aí fica essa preocupação, né? Será que a ASUS vai continuar dentro do mercado de smartphones? Sim ou não? Tipo, não sei dizer, pessoal. Eu, sinceramente, de coração aí, ó, o Zenfone 10, pra quem não conhece, a ASUS tem o aqui no Brasil, ó, tá disponível. É um preço até que ok pra esse smartphone, se alguém quiser pegar. Eu vou deixar o link dele na descrição aí pra vocês poderem conferir. Mas a gente fica com essa dúvida, né? Será que a ASUS vai lançar mais modelos? Será que a ASUS vai trazer uma linha grande pro Brasil? Quais são os objetivos da ASUS dentro do Brasil no mercado de smartphone? Hoje eu não sei dizer. Antigamente tinha vários. ASUS tinha o Zenfone Love, lá como é que era? Que tinha um coração. Depois veio a linha de Zenfone, né? O 6 aí com a câmera flip e tudo mais. Cara, tinha muito lançamento, muita coisa acontecendo. O mercado era muito movimentado pela ASUS, só que hoje a gente não vê mais isso. Então, queria saber aí, se tiver alguém da ASUS que quisesse comunicar com a gente pra poder falar o que tá acontecendo com o mundo de smartphones da ASUS aí e qual é a expectativa de futuro dela pro Brasil, manda aí algum vídeo ou entre em contato aqui com o canal que vocês têm porta aberta aqui, pessoal. Eu gosto da ASUS, quero ver a marca sempre forte, mas eu tô sentindo que a marca tá enfraquecendo em celular, cara. Não sei o que tá acontecendo, não sei se é uma sensação minha, mas eu queria ver essa marca mais forte aí, trazendo mais novidade, balançando mais o mercado, colocando aí a Samsung pra trabalhar, colocando a Motorola pra trabalhar, gerando mais competitividade. Não sei se vocês concordam comigo, galera, que tá inscrito aqui no canal. Aqui tem um público fiel da ASUS, viu, que acompanha aqui o canal. Tem uma galera que ama a ASUS e acompanha aqui sempre que sai vídeo, o pessoal vem ver aí o que a gente tá falando sobre a ASUS e tudo mais. Sabem todas as informações, então, se a ASUS quiser mandar algum vídeo que faz alguma participação no canal, vocês têm porta aberta aqui, tá bom? E é uma marca que eu gosto, cara, é uma marca boa. Mas a gente precisa ver aí a evolução e saber quais são os planos, né? Bom, galera, os links estão na descrição pros smartphones da ASUS. Deixa o like de vocês, se inscreva no canal e participem aí nos comentários. Tamo junto!